É isso aí, gente. Como é que vocês estão? Estamos na ilustre presença do Felipe Leão, que é o cara que gosta de Nope, do Jordan Peele, mas é meu amigo. E hoje a gente vai ser censurado ao vivo aqui pelas autoridades soviéticas, porque hoje eu convoquei, eu invoquei o Felipe Leão pra gente debater um tema que ele fala muito no canal dele, mas que me perguntam muito no meu. Então por que não a gente fazer esse bem bolado muito top pra debater algo que talvez seja um dos espantalhos aí que a gente tem que vacinar a galera contra que é o tema da censura no socialismo real. Então, Felipe, caso alguém não te conheça, primeiro, onde é que vai o H no seu nome? Segundo, quem é tu? Quem é você? Por que as pessoas deveriam te seguir? Por que elas deveriam comprar o Introdução ao Cinema? Então, meu nome é Felipe Leão, sou professor de cinema. Felipe, um PH no início. Então, o problema na verdade é o outro P, né? E o I. O problema é o nome todo, na verdade. Então, assim, sou professor de cinema, sou formado em Geografia, sou mestre em Geografia, doutorando em Geografia, mas sem profissão de me formar em Geografia em nenhum momento, na minha vida, por conta de trabalho, filhos e etc. Estou sempre falando sobre cinema aí nas redes, Instagram, agora as lives no YouTube, não mais na Twitch. Antigamente... Já, já vem aí também, inclusive. Isso. Aí, tá vendo? Então, sigam lá também no YouTube. É isso. Se tem uma coisa, assim, eu sou melhor falando de cinema que falando sobre mim. Mas é, por que que eu chamei o Felipe hoje? Bom, primeiro, vocês sabem que de terça-feira eu costumo fazer lives com o tio, mas o tio está invalidado no momento. Então, o Felipe conseguiu se disponibilizar, né? No dia de hoje. Caso vocês não saibam, o Felipe é pai de dois leõezinhos. Então, não é a pessoa que tem um tempo, assim, livre a hora que ele quiser. Mas, hoje, a gente tá aqui pra falar de uma coisa que eu acho que é muito caro pra nós comunistas e que vale a pena um debate mais qualificado, porque quando falam de arte, eu não tenho muito como falar pra vocês o que eu acho, porque eu nunca li muito sobre arte no socialismo real. Quem manja mais desses assuntos é o Felipe e é o Gui da Rádio Guerrilha. No caso, respectivamente, cinema e música. Então, eu vou convidá-los aqui no canal pra gente conversar a respeito da prática e da produção de arte em experiências socialistas, a partir da boca de quem entende, né? De quem já leu sobre. Felipe, vamos lá, né? Você recebe muito perguntas a respeito de censura das artes nas experiências do socialismo real, quando você fala de cinema no geral? E é comunista, né? Quando você fala, sou comunista e professor de cinema. Esse talvez seja o maior espantalho com relação a quem gosta de arte é saber sobre o processo de censura nessas experiências, né? Em saber se é verdade ou não, o que é verdade, o que não é verdade, tudo mais. E a grande questão de falar sobre esse assunto é a gente desmistificar alguns idealismos com relação ao que é a censura. relacionar essa ferramenta como algo ruim por si só, né? A censura é ruim, ponto, e acabou. É má. Existe um caráter aqui, meio um caráter narrativo, discursivo, com relação a essa ferramenta, que na verdade favorece o discurso dominante, o discurso da ideologia dominante. Então, a primeira questão que a gente precisa ter em mente é desmontar o espantalho sobre o que significa a censura pra depois discutir o que foram as censuras nas experiências socialistas ao longo da história. E a censura é uma ferramenta histórica e sendo uma ferramenta histórica, e quando eu digo isso, é a gente ter a compreensão de que não há uma sociedade sequer onde não houve censura. E, portanto, pensar a propensão de uma sociedade sem censura cai, recai numa ideia idealista do que é essa ferramenta. A censura, portanto, ela é, como uma ferramenta, como um meio, ela é um meio da realização do trabalho de alguém. E quando a gente está falando isso, é saber que a censura, portanto, é um meio da realização do trabalho da ideologia dominante de um tempo. É o que o Márcio já dizia pra gente. As ideias dominantes de um tempo é a ideologia da classe dominante. Então, é a gente ter essa compreensão de que a censura é uma ferramenta e como ferramenta ela será usada a interesses da classe dominante daquele tempo. No caso das experiências capitalistas, ou seja, aquilo que a gente vive enquanto estrutura produtiva, a classe dominante, a classe burguesa, detém consigo os meios de realização da censura, que, por muito, é utilizado de maneira como senso comum. Aliás, o liberalismo atua no senso comum pra disseminar a ideologia dominante. A ideologia dominante produzida pelo liberal atua no senso comum. É a ideologia da classe dominante no tempo, o que a gente já falou agora há pouco. E essa reprodução recai, inclusive, em alguns dos conceitos do liberalismo, como o livre mercado. A ideia de livre mercado, de livre concorrência, de liberdade de expressão, na verdade, elas são máscaras pro que significa censura. Só que dá um outro nome bonitinho pra dizer que no capitalismo tudo é, sabe? Todo mundo é livre pra fazer o que bem entender. Ah, Felipe, como assim liberdade de expressão significa censura? Pois é, porque no capitalismo a liberdade é condicionada por aqueles que detêm os meios de realizá-la. Essa que é a grande parada, que a gente precisa ter a compreensão. E quem não tem os meios de realizar a liberdade não é livre tal como aqueles que têm os meios de realizar. Sabe? Então, se a gente primeiro tem que discutir o conceito de censura, a gente em seguida tem que discutir o conceito de liberdade, que é essa tal de liberdade. Já dizia só pra contrariar. O que é essa tal de liberdade? O que eu vou fazer com essa tal de liberdade, né? Pois é. Mas é, isso... Só pra complementar, o que a gente tem que fazer quando o debate é acerca de censura é trazer a discussão pro campo material. Sim. E mesma coisa no que diz respeito à liberdade. Todas as vezes que a gente tem que encarar discussões acerca desses termos liberdade e mesmo censura, esse tipo de coisa, precisa sair do campo do idealismo e precisa entrar no campo do materialismo. E uma das coisas que contribui pra que esse debate fique um pouco mais esclarecido é perguntar pros interlocutores que defendem essa tal liberdade abstrata o que que significa liberdade pra eles. Sim. Porque a liberdade pra eles sempre vai ser uma definição partindo de um abstrato universal que independe de historicidade, independe de materialidade. Pra nós não é isso. Nós temos, inclusive, uma frase que é... Se eu não me engano, eu já falei isso antes, né? Eu li num livro do Engels, mas eu acho que o Engels tira do Hegel, que é liberdade é o reconhecimento da necessidade. E o que ele quer com essa frase é vincular a prática do que a gente chama de liberdade com a materialidade da realidade. No que diz respeito à produção da arte, a mesma coisa é verdadeira. É essa parada. É ter a compreensão de que a liberdade ela é exercida de acordo com as nossas capacidades materiais de exercê-la, né? O Engels tira do Hegel, a galera tá rindo no chat. Tira do Hegel, foda. Então, assim, se a gente partir desse lugar idealista, e é importante a gente dizer isso, Ian, porque quando a gente vai discutir arte, isso fica ainda mais em vigor. Essa compreensão de que a arte ela é algo descolada da vida. isso tá muito inserido no senso comum, de que o artista é esse cara que está pra além do mundo material, ele vive nesse mundo do gênio, sabe? E, portanto, ele deve ser livre para além das pessoas comuns, digamos assim. Sim. Sabe? E que a arte vem de dentro dele, né? Sim, a arte vem de dentro, e ela emana e tudo mais, sabe? Então, existe essa idealização na figura do artista, por mais que, assim, e eu tô dizendo isso tudo aqui, e se tem artista no chat, desculpa, porque não é também partir do lugar de que o artista é valorizado na sociedade capitalista, não é isso. Mas é parte dessa compreensão de que o artista é o cara que deve ser livre, livre para além de todas as coisas, sabe? E não é bem assim, é a gente ter a compreensão do que é essa liberdade de fato, mais uma vez, só para o contrário, nos ajudando nesse lugar. Discurso que muitas vezes é properido por artistas. Sim, sim, porque é a ideologia dominante, de certa forma, sabe? É a ideologia dominante que, enfim, é disseminada no senso comum, é disseminada no senso comum. Então, cabe a gente passar a compreender a liberdade de acordo com as condições materiais que cada indivíduo, enquanto ser coletivo, consegue exercer essa liberdade dentro do capitalismo. Olha que interessante, só para não perder o time também, uma pessoa no chat falou assim, falou brincando, qual que é o limite do humor? Recentemente, eu estava vendo uma entrevista com o Tiago Santinelli e perguntam para ele qual que é o limite do humor. Meio que já está uma coisa auto-referencial, essa piada, só que ele dá uma resposta muito boa. Ele fala, o limite do humor, inclusive para essa galera que diz que o humor não deveria ter limite, é o limite do dinheiro. O humor chega até onde o dinheiro consegue pagar para que esse humor exista. O Márcio manda a seguinte pergunta, existe limite para o humor? Essa pergunta eu devolvi bastante. Ah, muito. Há assuntos com os quais você deve fazer piada? Cara, eu posso falar assim, o limite tem que existir dentro do próprio comediante. Acho que a gente tem que explicar que não pode falar coisas racistas e transfóbicas e homofóbicas, a gente já perdeu. Acho que nem precisaria impor um limite. O limite é a lei, o limite geral, mas o limite de verdade mesmo que esses comediantes que defendem que não existe limite do humor não falam que o limite que existe até para eles e eles aceitam caladinho quando é com eles é grana. Esse limite existe. Está ligado o que rolou comigo com o Publi? É uma tentativa de limitar o humor. Porque eu zoei o Olavo, eles não são a favor da liberdade de expressão? Pra caralho? Eu zoei o Olavo, então não existe limite. O dinheiro é o dinheiro dos caras. Mas será que o Olavo não estava aqui para se defender? Que sim. Eu estou esperando ele há dois anos já, mano. Esperando ele há dois anos e ele não aparece. Continua em silêncio. Continua em silêncio. Tipo, o Léo Lins. A galera acha que o Léo Lins saiu do SBT por causa de piada. O Léo Lins não saiu do SBT por causa de piada. É por causa de dinheiro. Porque ele fez piada com um bagulho que dá grana para o SBT. Que é um carro-chefe deles lá também. Que é o bagulho do Teleton. Foi o que fez o Léo Lins ser demitido. Foi grana. É só isso. Aí esse limite eles não reclamam. Tu não vê os comediantes... Porra. Você não vê o próprio Gentil falar sobre isso no programa. Abandonar o programa. Porque é alguém que fala. Tipo assim, eu sou a favor da liberdade de expressão restrita. Não aceito diminuir nenhum comediante. Aí teu colega vai demitido. Eu metteria o pé daquela porra lá. Falar, irmão, então, ó, vazei. Abraço para vocês aí. Não vou ficar aqui não. Mas não. Existe limite. Eles aceitam limite no mundo. Que é o dinheiro, tá ligado? Porque o outro limite que é a lei e eles não querem aceitar. Eu estou aceitando. Porque eu estou sendo processado por um monte de gente. Estou me defendendo aí e não estou por aí falando ai meu Deus. Não, estou fazendo. Foda-se, tá ligado? Então, existe o limite de todos os tipos possíveis. Mas tem um que eles aceitam que é o da grana. E olha como o Tiago foi materialista. Quase que você tem que saber, né? Ou talvez sabendo. Vai saber se ele já está todo trabalhado na ideologia alemã. Mas eu achei essa resposta fantástica. Porque é a resposta correta para essa coisa. Qual que é o limite do humor? O limite do humor é o limite material de se fazer humor. Então, essas pessoas que defendem a liberdade de expressão irrestrita, inclusive o tempo todo, praticam as restrições do seu humor de acordo com as restrições de se sustentar como humoristas. E aí vai de encontro com o que eu falei lá no início, essa parada de que o conceito de liberdade de expressão no capitalismo está condicionado a quem detém os meios de exercê-la. E, portanto, a indústria da cultura reproduz determinados discursos que o artista precisa assumir para si para que ele possa, de fato, botar o dinheiro no bolso. Sim, com certeza. Então, quando ele diz para a gente que o limite do humor é o dinheiro, é justamente a gente perceber que o humorista acaba tendo que atuar, e aqui a gente vai na direção da censura e não da liberdade de escolhas que é o que, enfim, dizem para a gente que a gente tem, quando, na verdade, no capitalismo a gente tende a uma homogeneização dessas escolhas que parte justamente de não pode falar disso aqui, disso aqui, o que está fora do escopo da ideologia dominante e tudo mais. E aí a gente passa a falar sobre, falando da comédia como você está falando, a gente começa a falar da comédia de costumes, falar do lápis, do pai pobre, pai rico, fala do, sabe? E aí a pessoa acredita que quando está disseminando esse tipo de... E, assim, não tem nenhum problema fazer piada sobre essas coisas, é importante que se diga. Não tem nenhum problema falar sobre essas coisas. Mas acreditar que ao fazer piada sobre essas coisas você não está disseminando ideologia e ideologia dominante, não cabe. Não cabe. Falar sobre o lápis, falar sobre o filho que vai para a escola também carrega ideologia. Sim. E vamos esclarecer o que é ideologia? A canção de amor, a canção de, enfim, o sertanejo, né, e tudo mais, também é ideológico. Eu acho que é importante, Felipe, a gente esclarecer às vezes o vocabulário porque nos acusam, nós marxistas, de repetirmos jargões. Então falarmos tudo é luta de classes, tudo é ideologia. E eu acho que vale a pena a gente explicar o que a gente está querendo dizer com ideologia porque não é um discurso vazio, tá, gente? Ideologia é um conjunto de sentidos que dá ordem para o mundo. Ou seja, é o que está dentro da nossa cabeça que organiza as nossas ideias para que nós compreendamos o mundo. E como a nossa cognição humana é limitada, ou seja, nós não conseguimos compreender a realidade na sua totalidade, nós organizamos os nossos pensamentos para compreender tal realidade complexa de forma específica. A ideologia é a especificidade com a qual as pessoas compreendem o mundo ao seu redor. Para nós marxistas, essa especificidade tem sempre em sociedades de classes um caráter de classes. Como diz o Marx e o Engels no livro Ideologia Alemã, as ideias dominantes de um tempo são sempre as ideias da classe dominante. Nós não conseguimos fugir do domínio ideológico da classe que detém o poder material de uma sociedade. E aí também, quando... Outro termo que vale a pena a gente explicar, hegemonia. Por que a gente diz que a classe dominante exerce hegemonia? Porque a classe dominante não exerce só o poder físico sobre a classe dominada. Ou seja, detém as forças, o monopólio da violência. Mas também o poder cultural ideológico. Então, deter hegemonia é deter ao mesmo tempo como classe o poder físico e o poder espiritual, o poder cultural, o poder ideológico. E nós queremos... E isso é que é importante. Para a gente trazer o assunto para dentro do tema que a gente abordou no começo, nós precisamos exercer a nossa hegemonia como classe trabalhadora. É aí que entra o tema da censura soviética. Só para citar uma exemplificação que eu acho que é sempre importante para a gente definir justamente a censura como um caráter histórico nisso tudo. E até completando, compreender a ideologia como, para além do que você trouxe, carregada de contexto. De acordo com cada uma das sociedades e tempo pelo qual ela é analisada, ela é percebida. mas sempre percebida sobre um caráter de classe como você bem trouxe para a gente. Mas uma coisa que é interessante para a gente perceber a censura como uma ferramenta histórica e, portanto, percebida em cada uma das sociedades, seja ela socialista, seja ela capitalista, é a gente perceber, por exemplo, um jovem cineasta que deseja fazer um filme. Então você... Imagina que você tem uma super ideia na sua mão de um planeta onde pedras voam e todo mundo é azul e aí você vai bater na porta do estúdio e vai falar assim, pô, olha só esse roteiro aqui maravilhoso, estou querendo filmar. Vamos filmar? Aí o estúdio vai falar assim, não, não vamos, não quero. O que você vai fazer com isso? Tá bom, volto para casa. Por quê? Porque você não vai ter o dinheiro para realizar esse filme. Você não vai ter o dinheiro para realizar esse filme. Portanto, a condição das escolhas e da liberdade de exercer essas escolhas está condicionada pela sua condição material de exercer. Se você não tem condição de exercer esse filme das pessoas azuis num planeta com pedras voando, você não vai fazer. Ponto e ponto. Sabe? Então parte muito desse lugar. É a gente perceber a censura como uma ferramenta que demanda de trabalho. O que a gente quer, na verdade, com a censura é que essa ferramenta esteja na mão da classe trabalhadora. Essa é a parada. E Felipe, para a gente começar a falar do aspecto histórico, eu queria trazer a discussão para algo que eu sei que você domina muito bem, que é o surgimento do cinema como arte. Porque o surgimento do cinema como arte, ele se distingue em alguns elementos do surgimento das demais formas de expressão artística. O cinema surge em um capitalismo já bastante desenvolvido, um capitalismo já na sua fase imperialista. E o cinema adquire caráter industrial nos Estados Unidos da América. O que eu quero te perguntar, e isso eu genuinamente não sei, quando o cinema está sendo desenvolvido como uma indústria nos Estados Unidos da América, a ideologia por trás já era uma ideologia de liberdade artística. Como que essa ideologia da arte era traduzida na linguagem cinematográfica da época, dos anos 10 particularmente que eu estou me referindo? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o cinema não é criado para a arte. O André Bazan, que é um importante teórico do cinema, ele vai dizer para a gente que todo o desenvolvimento tecnológico na arte, sobretudo com relação ao desenvolvimento tecnológico que vai em direção ao cinema, ele existe para responder ao problema da forma, que basicamente é dizer que ele existe para responder à necessidade de criar o duplo da natureza. Ou seja, na verdade, o cinema existe para responder à necessidade de capturar a natureza de maneira racionalista. Algo que as ciências modernas já vinham fazendo, leis lá de trás, de tentar fazer essa captura da natureza. Enfim, os cientistas se utilizavam de pinturas, de gravuras, etc e tal, para fazer esse tipo de abordagem, só que havia um problema técnico, de limitação técnica, na medida em que a natureza é posta em movimento, ela é projetiva, ela está à nossa frente e o cinema responde a esse problema na medida em que o que está à frente à câmera é imediato. Você dá um clique na câmera e a câmera mostra o que está na frente dela projetivamente, em movimento e tudo mais. Então, assim, o cinema não surge para a arte, sabe? O cinema surge para capturar essa natureza. Não à toa, os primeiros filmes no cinema são esses filmes de atualidades, tentativa justamente de demonstrar, jornalísticos e tudo mais. Os filmes dos irmãos Lumière e etc, são alguns que vão trazer essa propensão. A arte vem em seguida com esse caráter industrial na medida em que a classe dominante começa a compreender essa mídia como uma ferramenta interessante para ganhar dinheiro e aí começa a construir todo esse aparato industrial acerca do cinema, o cinema antes. Ele começa com esses experimentos ali do que a gente chama de primeiro cinema, onde começa a se discutir um pouco sobre o que é essa linguagem e tudo mais. O cinema ainda era exibido em espaços chamados Valdivilles, que eram espaços de variedades, tipo circo, no mesmo lugar que exibia-se filmes, exibia trapezistas, palhaços, etc. Então o espaço de exibição de um cinema era muito diferente do que a gente compreende hoje. Era uma dinâmica muito mais parecida com um bar do que com o cinema de sala escura. Show de variedades. Isso. Do que o que a gente concebe hoje. Quando começa a se descobrir nesse meio a propensão de uma construção de grana nisso tudo, começam a surgir outras atividades nesse meio, como o distribuidor. Porque antes como é que funcionava? O dono do Valdiville, o dono do estabelecimento, ele comprava o rolo do filme e ele fazia o que bem entendia com o filme. Ele, se quisesse, ele podia montar o filme de outra maneira, exibir da forma que ele queria. Quando começa a surgir a figura do distribuidor, o distribuidor passa como se ele estivesse alugando, distribuindo o filme alugando o direito de exibir aquele filme, só que o direito de exibir, ele pertence ao grupo que realizou aquele filme. E aí, enfim, ele tem que exibir da forma como foi exibido e tudo mais e o cinema começa a aparecer como a gente concebe hoje. E aí, sim, a indústria começa a surgir de maneira mais refusiva, mas tudo foi muito rápido. O cinema é, como você bem trouxe, uma arte que já surge no capitalismo industrial e num capitalismo já avançado nesse sentido. Então, o que a gente chama de primeiro cinema é ali em 1900 a 1910. Depois de 1910 já é cinema industrial. Sim. Tudo no cinema é muito rápido em relação às outras artes, às artes pretéritas. Mas aí, quando o cinema industrial surge, existe um discurso ideológico que sustenta a prática desse cinema industrial? Sim. Ou era uma coisa menos, digamos assim, a prática da censura era algo menos tabu nessa época? Minha pergunta é meio essa, sabe? Sim, sim. Não, então, como tudo no capitalismo de certa forma, no início, há uma propensão de liberdade maior. Então, esse primeiro cinema, digamos assim, que ele tinha uma liberdade maior para exercer as suas escolhas. Só que no capitalismo, as escolhas tendem a serem homogeneizadas. Então, com o tempo, Hollywood foi homogeneizando suas escolhas até por conta da ideologia dominante que impera na sociedade. Aquilo que a gente disse, a arte não está descolada da vida, não está descolada da sociedade. Então, a gente pode ter em mente, por exemplo, que ali no início da década de 30, a gente tem o Código Reis. É o Código Reis. Que é um... É 33 o Código Reis. Eu sempre falo Código Reis, mas Código Reis, que foi um sistema de autocensura dos estúdios, que na verdade é autocensura porque na verdade o Estado iria censurar mais tarde ou mais cedo por conta de pressão social. O Código Reis chega na década de 30, mas na verdade, na década de 20, toda essa discussão já vinha acontecendo porque o surgimento dessa nova classe artística que vinha acontecendo ali em Hollywood começava a despertar nessa classe conservadora, nessa sociedade mais conservadora dos Estados Unidos, uma preocupação por a formação de uma sociedade libertina e tudo mais, que historicamente esteve envolvida na figura do artista. O artista sempre foi considerado essa figura libertina, essa figura vulgar e tudo mais. e o surgimento dessa sociedade que era, o cinema era uma arte popular, a gente precisa lembrar que inclusive quando o cinema sai dos Valdevilhas ele vai para os Nickelodeons que na verdade eram cinemas de um níquel, então era uma arte muito barata de se frequentar, então o cinema imediatamente vai se tornando cada vez mais popular e atingindo a sua sociedade de maneira mais efusiva, começando a despertar nessa ala mais conservadora da sociedade essa preocupação com essa libertinagem desses artistas e quanto isso iria influenciar na sociedade. Mais ou menos o mesmo discurso que a gente vê hoje com os videogames, que o videogame traz violência e tudo mais, esse discurso está desde sempre sobretudo com as artes projetivas, essas artes que são capazes de representar a natureza de maneira mais imediata. Não coincidentemente isso é junto com a Lei Seca, isso não é uma coincidência. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também... As festas as festas de Hollywood eram todas regadas a álcool e tudo mais e isso despertava... Isso. Na época em que era proibido e tudo mais. Então, isso sempre despertava essa luzinha nesses conservadores. Uma coisa que eu queria te perguntar também é nós vinculamos a prática da liberdade com a capacidade material de exercer uma forma de arte ou outra. Só que o cinema ele é uma forma de arte que depende de uma grande quantidade de capital constante para ser exercida. Diferente, por exemplo, da dança, da pintura, mesmo da música, de algumas outras formas de arte que conseguem ser exercidas de forma artesanal, sendo que o cinema hoje em dia, mesmo a forma artesanal, depende de uma quantidade de capital significativa. E aí, a forma como essa arte vai ser produzida depende das demandas de quem detém esse capital. Então, mesmo antes do Código Reis, o cinema já era direcionado conforme os desejos da expansão do capital, porque o cinema industrial ele tinha o objetivo de valorizar o capital. Só que aí a gente observa como isso se transforma na União Soviética. Então, você pode falar um pouco sobre como o cinema que durante a década de 10 adquire contornos industriais, mas entra na década de 20 com uma experiência socialista fazendo muito uso dele? É importante fazer um adendo aqui que a gente, quando entra na década de 20, a gente entra nas experiências de vanguarda por toda a Europa, mas Japão, sobretudo, ao longo do Globo. Estados Unidos, Europa e Japão. Os Estados Unidos, na verdade, não produziam vanguarda nesse momento, porque ele estava muito inserido nessa lógica industrial e tudo mais, mas a gente tinha o cinema de vanguarda, sobretudo, ali na Europa, que também começava a construir uma indústria forte, inclusive na Alemanha, uma indústria bastante competitiva frente à Hollywood com o surgimento da UFA. A Alemanha... A Dinamarca também. Qual? A Dinamarca. A Dinamarca constrói uma indústria. A Dinamarca, com a Nordsk. Mas a grande questão é que a Alemanha, Ian, quando ela é derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela sofre uma série de problemas de circulação de capital dentro da Europa proveniente dos países vencedores. Então, ela começa a formar todo um monopólio, todo um trust ali envolvendo esses países satélites ali, inclusive a Dinamarca. A UFA, ela engloba a Nordsk para dentro. Então, a UFA, ela começa a se construir como um grande monopólio na Europa de certa competitividade com os Estados Unidos, um cinema industrial também naquele contexto. Mas sobre a União Soviética é muito interessante, Ian, porque, de fato, a União Soviética, ela surge nesse contexto da década de 20 no cinema como um país de vanguarda importantíssimo na história do cinema. Para quem não conhece, o cinema soviético da década de 20 é conhecido pela montagem soviética produzida pelos cineastas construtivistas e tudo mais, Sergei Eisenstein, Ziga Vertov, Pudovkin, Dovizenko, enfim, Kuleshov e companhia, que começa a produzir um cinema que tem esse caráter de vanguarda no que tange à construção de uma montagem explicitamente dialética. Então, todo o conceito de materialismo histórico dialético passa a ser utilizado como teoria na criação do cinema soviético nesse contexto. É claro que o cinema soviético não surge absolutamente do nada. Os cineastas de vanguarda soviético nesse momento têm muitas influências em alguns cineastas americanos nesse momento, mas começam a aperfeiçoar essas lógicas ali na União Soviética. Mas como é que surge então politicamente esse cinema? A gente precisa ter em mente aquilo que a gente sempre fala que a União Soviética quando surge, ela surge de um país agrário, completamente diferente do que viria a ser dali por diante. Um país que estava assolado na fome e tudo mais antes daquilo tudo e, enfim, depois da Revolução as coisas não ficam o paraíso de uma hora para outra até porque a gente nem acredita nisso. Então, houve um período naquele momento em que muitas coisas precisavam ser feitas para que, de fato, pudesse se consolidar esse cinema de vanguarda. Então, hoje a gente olha para trás para o cinema soviético daquele momento e a gente fala tipo, porra, o cinema soviético nesse momento devia ter um aparato técnico, tecnológico fundamental para disputar com Hollywood, disputar com as grandes potências mundiais e tudo mais, mas não era bem assim. Havia precariedade para a produção soviética nesse primeiro momento por conta de todo o histórico que a Rússia vivia antes da Revolução. O cinema russo não surge só depois da década de 20. Havia cinema russo já, só que um cinema que era preocupado de maneira muito parecida com o que faziam os irmãos Lumière de filmar os czares, filmar a vida oficial, digamos assim. E quando chega a União Soviética há uma mudança nesse paradigma em direção a essas vanguardas. Agora, claro, com muitas limitações técnicas, a União Soviética tinha pouquíssimas salas de cinema, sobretudo por conta da guerra que tinha acabado de acontecer. Não havia, por conta da crise também que se estabeleceu ali no final da guerra e posteriormente com a Revolução Russa e tudo mais. Todo o aparato privado de cinema começa a ir em direção à Europa nesse momento também. Então, houve a necessidade de fazer muitas coisas para que o cinema soviético pudesse, de fato, consolidar aquilo que se desejava com a União Soviética naquele contexto. Então, em primeiro momento, por exemplo, houve a necessidade de manter esses grupos privados, cobrando-se aluguel desses grupos privados de exibição de cinema dentro da União Soviética, tornando-os parte do Estado nesse sentido, mas mantendo todo o aparato de trabalho que era realizado anteriormente naquele contexto. Para se ter ideia, por exemplo, alguns filmes que estavam sendo realizados na Rússia antes vão ser lançados na União Soviética, filmes esses que carregam ideologia do modelo anterior, mas que depois, que posteriormente vão começar a ser retrabalhados em torno de uma ideia de estética mais propensa com a ideologia da classe trabalhadora. Então, percebe que a construção de um cinema soviético naquele contexto foi uma construção conturbada. Não é uma parada simples, por mais que historicamente a gente olhe para o cinema soviético daquela época e fale, porra, caraca, é o cinema da montagem soviética, é o cinema do Vertov, é o cinema do Eisenstein, que são os cineastros que vão influenciar a história do cinema. Muito do que vocês veem dos filmes hoje está nessa galera, ali da década de 20, mas era muito conturbado, não havia salas de exibição dos filmes. Então, por exemplo, os filmes do Vertov, que eram os kinoprávidas, que eram os cinejornais soviéticos naquele momento, eles não eram exibidos em salas de cinema, eles eram acompanhados de palestrantes que iam nas pequenas cidades e exibiam os filmes junto desse palestrante explicando as coisas que estavam acontecendo na União Soviética. Então eram uns cinemas meio itinerantes para ir passando em cada uma das cidades e tudo mais. E pouco a pouco, a União Soviética foi construindo esse parque exibidor para exibir esse cinema. E aí, a gente tem, olhando para a história, depois que ela já passou, existe essa linearidade da história do cinema soviético, que é, nós temos um período experimental de liberdade que é a década de 20 e nós temos um período de, estou citando a história como ela é propagada pelo senso comum, de repressão e censura na década de 30. E provavelmente essa é a coisa que você mais é obrigado a ficar respondendo quando o assunto é censura soviética. O que aconteceu com o cinema soviético na década de 30? O que mudou materialmente na União Soviética para que houvesse essa virada? E eu só quero fazer um adendo. Tudo que a gente vai falar é ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam reforçando o Código Reis, que é um código de censura que impedia escravidão branca, cama de casal, homem sem camisa, uma série de censuras morais e políticas, né? Enfim, né? A gente não vê isso nos livros como sendo um grande ímpeto de censura, mas a União Soviética a gente tem que ouvir todos os dias. É, relações homossexuais, interraciais... Eles nem falam homossexual. Nada disso pode. Eles falam relações que vão... Escravidão de brancos. É, escravidão branca. Em relações homossexuais eles falam relações que vão contra a natureza. O negócio é tão tabu que eles nem falam gay ou homossexual. Eles falam que vão contra a natureza. Sim, exatamente. É, essa virada da década de 20 e 30 ela precisa ser compreendida a partir de tudo isso que a gente falou na década de 20. Ou seja, nós estamos falando de uma União Soviética que acabou de realizar sua revolução e, portanto, as contradições percebidas no modelo anterior ainda são sentidas. Mais uma vez, se a gente for falar do parque exibidor da União Soviética para cinema, era precário. era muito pouco apesar de crescente durante a década de 20. É o que eu falei para vocês. O cinema soviético por muito, sobretudo os Kinoprávidas e tudo mais de Vertov e companhia eram exibidos em cinema itinerantes para mostrar os benefícios da revolução, mostrar como que está avançando a revolução, o que surgiu a partir disso tudo. Então, ia em cada uma desses vilarejos, dessas pequenas cidades e tudo mais levar esse cinema. até porque todo esse parque exibidor que já era precário se concentrava ali na região do Nelingrado de São Petersburgo, Moscou e tudo mais. Então, ficava ali nessa região. Se a gente for pegar a União Soviética como um todo, esse cinema itinerante era o caminho para levar esse cinema até o trabalhador. Agora, quando a gente fala dessa década de 20 como cinema de vanguarda e você trouxe para a gente como você bem trouxe, uma questão mais próxima do senso comum, de que a década de 20 era um momento de liberdade e tudo mais e a gente começa a dizer que não, pô, tínhamos que voltar ao cinema da época de Lenin e tudo mais porque Stalin estragou tudo. Lenin bom, Stalin ruim. É isso, sabe? É um negócio bem simplório, né? É essa parada, né? A gente precisa ter a compreensão primeiro que havia censura também na época do construtivismo da montagem soviética. A censura já existia, já havia interesses quanto ao uso estético ali. a estética, gente, isso aqui é uma coisa muito importante. A estética é a ciência da percepção. Estética como ciência da percepção, ela é, portanto, uma importante ferramenta de compreensão da realidade, porque afinal nós enxergamos a realidade a partir também do que percebemos dela. Portanto, a estética, ela também nas experiências socialistas esteve em constante disputa. Quando a gente diz que está em constante disputa, não é só a disputa para limpar, digamos assim, a ideologia estrangeira, sobretudo hollywoodiana, que foi um dos caminhos que a década de 20 passou e sobretudo a década de 30. Isso aqui é importante, tá? Na década de 30 é o momento onde mais massivamente houve o embarreiramento do filme norte-americano na União Soviética. Ah, eles impediam mais os filmes americanos de entrarem. Tinha a ver também com o contexto da ascensão do nazifascismo, era um momento muito delicado. Enfim, a gente vai chegar lá, né? A guerra que estava... Que ia chegar, eles sabiam que ia chegar, não sabiam. Ia chegar a qualquer momento. Sim, isso tudo, né? Então, essa é uma primeira parada, né? Não é só limpar da ideologia estrangeira, mas também construir uma ideia de estética em constante disputa para dizer o que é a estética oficial. Sim. E quando a gente fala estética oficial da União Soviética, não significa que ela é perene na história, ela é estática. Não, ela está em constante mudança. É dialética. É dialética. Precisa estar em constante disputa, em constante debate. E é por isso que a gente tem a mudança da década de 20 para a década de 30, daquilo que a gente chama das experiências de vanguarda para o realismo socialista. Agora, importante também dizer, realismo socialista também era realizado na década de 20. Havia filmes dentro da década de 20 que se aproximavam da ideia do que seria depois na década de 30 chamado de realismo socialista com essa lógica de se fazer, com esse estilo de fazer filme autoritário, sabe? É. Mas isso já era realizado antes. Tem um filme como As Mulheres de Riazan da Olga que eu não consigo falar o sobrenome dela porque é bem difícil. Mas é As Mulheres de Riazan. É um baita de um filmaço mas que é muito aproximado das ideias do realismo socialista que seriam vistos a partir da década de 30. E mais do que isso, né, Ian? É a gente perceber que o realismo socialista enquanto estilo barra movimento dentro da União Soviética ele não é um só. O realismo socialista percebido na década de 30 é completamente diferente do realismo socialista percebido no pós-segunda guerra mundial. É diferente do que é percebido na década de 50. Por quê? Porque a estética está em constante. Disputa. É um processo dialético constante. O realismo socialista não é... O nome da cineasta é Olga Preobrajenskaya. Isso. Eu só sei porque tem um autor soviético chamado Preobrajensky que escreveu o ABC do comunismo junto com o Bukháren. Então eu só conheci o nome por causa disso, né? É Preobrajenskaya é o nome dela. Isso, isso. Mas é um baita de um filmácio. É um filme muito bom. É tudo cinema mudo ainda. Inclusive isso é uma coisa interessante. E responde muito algumas dessas questões dessa virada. Essa virada do cinema soviético da década de 20 para a década de 30 também enfrenta uma série de problemas materiais e técnicos. Porque mais uma vez a União Soviética ela vinha construindo o seu cinema levando em consideração toda essa herança provinda do modelo anterior, né? Então, por exemplo o que acontece no cinema no mundo na década de 30? Qual foi a grande revolução no mundo com relação ao cinema na década de 30? A chegada do som. Assim, a chegada do som representava uma necessidade de mudança de aparato técnico e tecnológico absurda que a União Soviética a princípio não estava preparada para realizar. Não estava preparada para realizar. Então, por exemplo enquanto o Hollywood fez a transição lá ali na década de 30 no início da década de 30 a União Soviética só começa a conseguir realizar essa transição a partir da segunda metade da década de 30. Por quê? Porque a União Soviética começa a sofrer embargos com relação às patentes então a gente não consegue importar esse modelo de som e tudo mais para dentro da União Soviética e precisa, portanto investir na construção das patentes próprias criar tecnologia própria para fazer som para capturar o som e fazer o filme sonoro Então, a União Soviética é mais de 30 para poder conseguir fazer isso tudo. Sua internet está peidando. Mas deu para ouvir? Não, deu, deu. É que só deu uma engasgada e eu achei que era eu. E vale a pena a gente falar de outra coisa também. Eu falei no começo sobre hegemonia, né gente? Quando a gente fala de cinema também, de arte a gente não pode ser idealista. Desde os textos mais essenciais do Lenin ele já falava que o objetivo da ditadura do proletariado é construir a hegemonia da classe trabalhadora. E como eu defini no começo hegemonia não é só o controle material e físico mas também o controle ideológico da classe trabalhadora. Ou seja, é fazer com que a ideologia da classe trabalhadora seja a ideologia dominante em uma sociedade. E uma das formas de fazer com que essa ideologia dominante proletária, trabalhadora, revolucionária se propague e se consolide é através de uma arte de amplo alcance nas massas que é o cinema. Então a gente não pode ser idealista. A União Soviética estava disputando e consolidando a sua hegemonia ideológica com o cinema? Sim, sim. E por quê? Porque a burguesia disputa o tempo todo a sua hegemonia ideológica. E se a classe trabalhadora não se atentar em disputar, consolidar e proteger essa hegemonia, não existe espaço vazio na política. A burguesia não segue regras morais porque a gente acha que disputa de ideologia ou pior ainda porque eles dizem que não disputam. Se nós não disputarmos, a classe trabalhadora vai ser disputada. Cabe saber quem vai pautar esse debate, né? Exato, mas vai ser pautado. Ele vai ser pautado. Então a importância na década de 30 era essa, sobretudo por conta de uma coisa muito prática que a gente falou. A União Soviética estava nas vésperas da pior guerra que a humanidade já tinha testemunhado e eles sabiam disso. A gente vê o Lenin falar da Grande Guerra como Primeira Guerra Imperialista. Como que ele sabia que ia ser a primeira? Porque o Lenin sabia que ia ter mais. Sabia e acertou. E teve. E a União Soviética se preparou e venceu. E venceu porque se preparou. O controle ideológico e o exercício da hegemonia ideológica nesse momento da década de 30 era de suma importância. Porque nós estávamos observando a ascensão do nazifascismo na Europa e em outros lugares do mundo, inclusive Japão. No Brasil nós tivemos um movimento de massas super perigoso. Então tudo isso é a resposta não é teve censura nessa época sim e não. Essas coisas têm contexto e elas precisam ser contextualizadas. Isso, perfeito. E aí, enfim, quando você traz isso é mais uma vez entender, ter a compreensão dessa virada das experiências de vanguarda para o realismo socialista. Assim, significa que as experiências de vanguarda o construtivismo russo, a montagem soviética não comunicava com as massas? Sim, comunicavam. Evidentemente sim. Só que as experiências de vanguarda elas tinham um caráter que a gente costuma de maneira bastante didática é claro que é um pouquinho mais complexo do que isso dizer que nas experiências de vanguarda sobretudo aqui quando a gente está falando da montagem soviética o conteúdo ele é subjugado à forma. Ou seja, é quase como dizer que a forma é mais importante do que o conteúdo. Isso é bastante didático, tá? Não significa que o conteúdo não é importante no construtivismo russo. Se você ver um filme do Osserguia Eisenstein você vai ver que é um conteúdo bastante revolucionário, é um conteúdo bastante direto só que existe uma experimentação formal muito centrada ali, sabe? É a mesma coisa com os filmes do Ziga Vertov do Dovid Zenko e tudo mais. O Dovid Zenko vai ser um autor que ali... Do Dovid Zenko são mais experimentais eles têm a forma mais arrojada. Sim. O Dovid Zenko ele é até um autor que ali nessa virada da década de 20 pra 30 ele é um autor que vai se aproximar do realismo socialista de alguma forma com um filme como Terra que é talvez o meu filme favorito. É, o Terra não é tão... ele não tem uma montagem tão experimental assim mas ainda tem aquela estética daquela época é muito bom, inclusive. Sim. É o meu favorito. Não é o meu favorito eu não vou dizer que é o meu favorito porque tem um homem com uma câmera que é assim... Que é o mais experimental de todos. É o meu queridinho. Sim. E é brilhante, eu acho brilhante. Tá entre os meus cinco filmes favoritos de sempre. Mas Terra tá ali logo em segundo na União Soviética desse momento. E inclusive isso é interessante a gente perceber como muitos desses diretores que faziam Vanguarda antes eles vão fazer filmes que se aproximam do realismo socialista depois. E isso aqui é importante sabe por quê? Porque a despeito do que a ideologia dominante burguesa ocidental diz os artistas na União Soviética estavam junto com o Estado. Sim. Estavam junto com o Estado. E acreditavam nessa potência ideológica de exercício da hegemonia da classe trabalhadora. Acreditavam. Porque é sempre essa dicotomia entre opressão do Estado e do partido pior ainda Deus me livre falar a palavra partido é contra a liberdade do artista. Não é Felipe? E historicamente a gente vê em todas as experiências não é só com a União Soviética é aquele negócio de pinçar a exceção da parada e trazer como a regra. É pegar o artista que era que talvez tenha se tornado um dissidente ou que se contrapôs de maneira mais vocal a respeito desse exercício de hegemonia e falar assim essa pessoa era a regra entre os artistas. É a gente pega no caso da Coreia do Norte inclusive a gente tem o caso de Pulga Saari que enfim que é um caso muito tem muito de mentira nesse caso isso é que é foda muito o caso é pior do que pegar um cara que realmente era um dissidente e usar ele como regra é um caso de pegar um dissidente que mentiu pra caralho é um dissidente que era o Home Park das ideias sim para quem não conhece a história é difundido que o cara foi sequestrado na Coreia do Sul para a Coreia do Norte para fazer filmes e tudo mais forçado a fazer filme bizarro bizarro história bizarra depois ele fugiu da Coreia do Norte e ele começa a falar mal mas assim é um cara da Coreia do Sul que queria voltar para a Coreia do Sul gente mas para voltar para a Coreia do Sul depois de fazer filme na Coreia do Norte ele tinha que falar mal da Coreia do Norte senão não volta e vocês sabem como as pessoas que estão no Sul que saíram do Norte falarem mal do Norte são bem remuneradas são colocadas acendem nas suas carreiras são beneficiadas inclusive beneficiadas cada vez tem um estudo bem interessante a respeito de quão mais extremas as histórias vão ficando ao longo do tempo porque principalmente as pessoas que saíram durante a árdua marcha na década de 90 aparecem muito nos reality shows tipo o Super Pop para contar as suas histórias de como elas sofreram na Coreia do Norte e tal e aí as histórias vão ficando progressivamente mais extremas porque o público começa a ficar entediado e aí não tem critério de verificação a pessoa é recompensada por ser bom, e aí que vocês veem o caso do ah, a gente tem que descer e empurrar o trem as pessoas da Coreia do Norte não sabem o que é carne etc enfim voltar lá para a União Soviética no plano da década de 20 enfim essa virada da década de 20 para a década de 30 não é como se e isso aqui também é interessante para desmontar esse espantalho não é como se Stalin tivesse assumido o poder e quando assumiu o poder ele estalou o dedo tipo Thanos pá, agora é realismo socialista e tudo se transformou em realismo socialista na soviética pau no cu da Vico Temas e agora é realismo socialista no cinema a galera fala como se fosse assim foda-se todo mundo agora é realismo socialista e acabou não, é processo como tudo na história é processo é o que eu disse para vocês ali no momento onde havia uma uma hegemonia digamos assim do Constitutivo Russo e da Montagem Soviética havia cineastas que estavam produzindo filmes com características do realismo socialista como a Olga que o Ian trouxe para a gente o nome correto dela para o Obrajinska sabe então havia essa galera assim como em 1930 o Dov Dzenko lança Terra que vai ser um filme que tem as características da montagem soviética mas que começa já a fazer essa transição para o realismo socialista ou seja tem uma coisa meio misturada ali as coisas não acontecem do nada sabe essa virada não acontece do nada só que havia na União Soviética uma preocupação muito intensa com a ascensão nazifascista que o Ian citou e com a guerra que estava chegando ia chegar ia chegar e chegou e os soviéticos venceram eu não vou cansar de repetir isso gente porque o preparo que os soviéticos tiveram para essa guerra foi e esse preparo passa pelo cinema sim foi um preparo ideológico também foi um preparo ideológico porque o que a União Soviética tinha que se prevenir de ter movimentos fascistas dentro dela como nós tivemos por exemplo em um território da União Soviética que foi a Ucrânia que foi o território que teve maior adesão ao partido nazista e a União Soviética quando ela estava exercendo essa hegemonia ideológica ela estava se blindando contra o surgimento de movimentos chauvinistas etnonacionalistas e fascistas dentro dela isso era importante imagina o catástrofe que teria sido se a União Soviética eu não consigo nem pensar é uma coisa que eu confesso que me dá um pouco de frio na espinha pensar se a União Soviética não tivesse colocado todas as suas forças bom, primeiro se a Revolução Russa não tivesse acontecido porque o czarismo russo não ia segurar a Alemanha nazista nem um milhão de anos se a União Soviética não tivesse se preparado industrializando pesado focando tudo pra isso coletivizando em velocidade recorde e exercendo esse controle e essa hegemonia da ideologia proletária em todo o seu território da melhor maneira que eles conseguiram inclusive o Terra que a gente citou agora é um ótimo filme pra discutir coletivização sim é um filme por isso que ele tem esses contornos de realismo ele tá falando de um processo real que estava acontecendo na União Soviética tá disponível no YouTube quem quiser assistir bem tranquilo esses filmes todos são domínio público então vocês conseguem encontrar e também inclusive tem um filme viralizou muito por aí um áudio de um ator fazendo Lenin falando camaradas a revolução aconteceu a revolução se realizou aquilo é de um filme de 33 eu acho chamado Outubro que é um filme que tem áudio inclusive é um filme já sonoro Outubro é de é de 27 não, então é um que tem que é sobre a revolução de Outubro mas não chama Outubro deve ser o do Vertov porque tem isso isso vai ser um fator muito importante para a virada do realismo socialista para o realismo socialista melhor dizendo em 1927 o Estado contrata uma série de faz uma série de contratos para a realização de filmes de homenagem à revolução aos 10 anos da revolução é Lenin e Outubro o nome do filme Lenin e Outubro enfim e esses filmes que vão ser contratados em 1927 para comemorar os 10 anos de revolução um deles é Outubro da Eisenstein a maioria deles trazem consigo essas experimentações de vanguarda o que naquele momento começa a abrir a ligar essa essa chave dessa subversão que eu estava trabalhando com vocês agora há pouco se o construtivismo ele subjulga o conteúdo em relação à forma sendo bastante simplório no que eu estou falando mais uma vez porque não significa que não havia conteúdo o conteúdo não era revolucionário e tudo mais o realismo socialista invertia essa lógica subjugava a forma ao conteúdo não só no cinema significa que não havia forma por quê? porque o interesse era educar as massas de maneira mais efusiva levar esse conteúdo de maneira mais radical digamos assim afinal é aquilo que a gente estava trabalhando havia uma guerra à espreita a ascensão nazifascismo estava aqui do lado sabe? então houve a necessidade de se disputar esteticamente a revolução e de levar a educação revolucionária ao povo e o cinema seria a ferramenta nesse contexto histórico mais importante para levar essa ferramenta é o que eu disse para vocês essa ferramenta ela ia em vilarejos é arte de massas e rádio as duas coisas cinema e rádio eram as principais formas de comunicação e isso foi e teve uma potência a gente não pode negar que teve essa potência e aí Felipe uma pergunta para continuar essa linha do tempo digamos assim que é uma linha do tempo artificial porque a história tem espessura ela é diacrônica mas nós temos também no senso comum uma terceira virada não uma segunda virada que é a morte do Stalin e o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética que aí todos os livros liberais e vídeos falam agora sim o cinema soviético tinha liberdade para exercer o seu verdadeiro potencial e aí o que você tem a dizer a respeito da nova liberdade que foi adquirida pelos soviéticos nessa época estou sendo irônico é importante que se diga que assim para além da União Soviética essa virada ela acontece também em outras experiências socialistas e tudo mais a Tchecoslováquia vai ser uma importante indústria de cinema que vai surgir nesse contexto também que vai estar muito influenciada pelas ideias da novela Vague que vinha surgindo na França é um cinema altamente experimentado a Tchecoslováquia sim altamente inclusive um cinema muito influente para Hollywood no que tange a animação a animação Tchecoslováquia vai ser muito influente para Hollywood a animação do leste europeu é finíssima é muito legal eu recomendo muito vocês procurarem sim Karel Zeman Giribarta Giritrinca essa galera toda forte fortíssimo fortíssimo muito bom enfim então houve essa compreensão só que isso tudo está muito ligado à ideia de liberdade concebida pelo ocidente pelo bloco ocidental é aquilo que a gente disse e você até quando me chamou você perguntou para mim se eu conheci a história do Pollock ah eu tinha esquecido até de mencionar isso do Pollock essa história é muito boa isso é muito ilustrativo isso é muito interessante porque veja para houve nos Estados Unidos algo olha só na Alemanha nazista houve exposições para mostrar o que era arte e o que era arte degenerada sim a exposição da arte degenerada fantástica e a arte degenerada era a arte considerada realizada por seres patologicamente sim arte que não apreciava o belo arte que expressava sexualidade coisas do gênero perfeito então assim o modernismo vai ser muito ligado a essas artes degeneradas ali na Alemanha nazista aqui nas exposições nos Estados Unidos os Estados Unidos vão fazer uma série de exposições para diferenciar a arte socialista da arte livre portanto a arte do bloco ocidental e o Polok vai ser um desses artistas que vai ser muito exibido para demonstrar o que é um artista livre de fato porque veja você vê um quadro do Polok e é aquilo que a gente discutiu lá no início é a forma subjugada ao conteúdo é uma arte que quase não tem conteúdo quase só forma é só forma e aí enfim nesse contexto onde é uma arte quase só forma seria teoricamente o lugar onde o artista exerce sua liberdade só tem forma o conteúdo ele está dissipado naquela parada e aí em contraposição se cria uma exposição do que é essas artes socialistas e portanto carregadas de autoritarismo ou melhor a palavra que eles gostam de falar totalitarismo então isso é muito interessante a gente perceber essas diferenças que começam a surgir toda a ideia que passa pelo realismo socialista que de fato está muito ligada ao período em que Stalin esteve no poder da União Soviética carrega consigo essa ideia de que a arte era autoritária sob uma condição da compreensão do que é a liberdade concebida pelo bloco ocidental sabe o que é a liberdade de exercer determinada obra caracterizada pelas experiências realizadas por aqueles que usam a forma para além do conteúdo e veja talvez não tenha ficado claro mas contrapor Pollock ao realismo socialista era uma política de Estado Estado então veja gente essa tal liberdade para a gente citar novamente algo que já está aqui pairando pelo chat pelo ar essa tal de liberdade era exercida como política de Estado então eu quero perguntar para vocês na prática qual que é a diferença entre uma política de Estado que exerce o seu poder material para produzir obras que tenham um conteúdo revolucionário de uma política de Estado que exerce também o seu poder material para difundir obras que enfim que sejam pretensamente que partem do id do ego do super ego dos seus artistas que partem do inconsciente dos seus artistas e significam alguma coisa para o âmago deles que é digamos assim o paradigma da arte burguesa que é a arte que emana de dentro do artista e que significa alguma coisa no interior dele isso tudo parte daquele discurso que a gente disse lá no início que o Marx já trouxe para a gente lá na ideologia alemã a ideologia dominante um tempo é a ideologia da classe dominante e aí a gente perceber como de fato o Estado isso é uma política de Estado de disseminação de ideologia como uma ferramenta de disseminação de ideologia mas ela é sentida no senso comum e portanto ela não é sentida como ideologia para vocês verem como isso é poderoso por isso que a gente sempre reforça que não existe ninguém sem ideologia gente não existe ninguém sem ideologia e a grande diferença entre nós marxistas e digamos assim os ideólogos do liberalismo os propagadores do liberalismo é que eles repetem que o que eles dizem não é ideologia a gente faz questão de reafirmar a nossa posição a gente faz questão de reafirmar que existe e que ela deve sim ser uma ideologia que nos emancipe como classe isso é que é importante então mas aí a questão é o que nas diretrizes da União Soviética se transformou a partir de 56 na prática digamos assim é então houve justamente essa mudança onde enfim primeiro assim teve a Primavera de Praga né na Tchecoslováquia que a gente citou mas foi 68 isso né 68 mas mais pra frente demorou enfim trouxe o que seria para o Ocidente o que se concebe enquanto liberdade para esses artistas mas isso não significa dizer né Young esses artistas eles imediatamente deixaram de ter censura na cola do pé deles assim uma coisa importante para se dizer ali dentro do período do realismo socialista é claro que quando a gente diz isso tudo a gente não está como se a gente estivesse concordando ou discordando com Stalin não é sobre isso não é sobre dizer que Stalin é bom ou mal não é sobre isso que a gente está falando aqui também é entender contexto entender contexto é porque geralmente o realismo socialista ele é justificado como o Stalin era doido o Stalin era paranoico o Stalin tinha uma sede incansável de poder e queria controle total daí o totalitarismo né controle total sobre a vida e a mente das pessoas e o contexto não é esse não é esse mas só para dar exemplo né de como as escolhas também reproduzem contradições também na época de Stalin com relação ao cinema é por exemplo a gente tem a compreensão de que enfim o realismo socialista ele foi compreendido como algo necessário naquele momento vide a acessão nazifascista e a chegada da guerra mas essa necessidade por essa mudança a partir de um debate de disputa estética fez com que inclusive a União Soviética reduzisse o número de filmes produzidos durante os anos sabe por quê porque houve um processo de censura um pouquinho um pouco mais acentuado o que fez com que enfim os filmes fossem censurados de maneira mais direta já desde o roteiro reduziu o número de filmes isso durante a década de 30 isso na década de 30 a princípio o número de filmes foi reduzido nesse primeiro momento até que as condições técnicas pudessem alcançar novamente a propensão de realizar novamente os filmes enquanto os filmes e que o aparato de censura pudesse de fato se modernizar a ponto de os filmes novamente pudessem ser realizados de maneira mais efusiva então assim as escolhas produzem contradições a gente não está falando aqui sobre bem e mal você percebe? as escolhas por fazer essa mudança provocaram uma de redução de número de filmes e é isso que aconteceu a gente não está aqui para esconder as paradas aconteceu de fato agora houve a necessidade portanto de reformar esse aparato de censura inclusive quando a gente diz mais uma vez reformar o aparato de censura não é para dizer que a censura é boa ou má ela é uma ferramenta que demanda de um trabalho de caráter ideológico e portanto de que classe está com ela nas mãos ao interesse de quem ela é usada tá? então essa é a primeira parada e pouco a pouco ao longo dos anos os filmes soviéticos foram aumentando de número de filmes a serem realizados inclusive assim para além do aparato de censura para não culpar só o aparato de censura com relação ao número a redução de filmes toda a questão técnica que a gente falou anteriormente também a virada para o cinema de som e tudo mais que começa a acontecer naquele momento também reduz o número de filmes soviéticos sendo realizados naquele momento e a indústria a indústria estava muito dedicada a se preparar para a guerra que estava iminente eu imaginei é só uma suposição mas eu imagino que isso tenha também prejudicado uma série de outras produções da União Soviética não só artística com certeza é isso e aí essa virada para a década de 60 a partir do congresso e tudo mais ela traz essa suposta mudança com relação à ideia de liberdade entretanto esses artistas eles ainda assim eram submetidos a um sistema de censura bastante proveniente inclusive um dos sistemas de censura que são mais conhecidos eles não acontecem na período do Stalin é o tal das censuras ao Tarkovsky por exemplo Tarkovsky foi um dos importantes cineastas no contexto da União Soviética sobretudo nessa União Soviética a partir da segunda metade da década de 60 mas mais provenientemente a partir da década de 70 então nós estamos falando de um outro período da União Soviética pelo qual o sistema de censura estava submetendo as escolhas e as realizações desses artistas e que se esses artistas não fossem submetidos às escolhas do Estado eles não iam realizar esses filmes qual que era o caso do Tarkovsky particularmente o Tarkovsky ele era muito visto como um cineasta muito individualista as escolhas formais do Tarkovsky eram consideradas muito individualistas o que fazia com que os filmes deles por muitas vezes não fossem financiados e é aquela velha questão que a gente fala o que é a censura a censura não é somente o sensor que está lá na sala de censura e ele fala assim esse filme não vai ser feito e esse vai o sensor é o cara que vai falar não, esse filme não vai ser financiado se você quer fazer faz, mas não vai ser financiado que é a mesma coisa que acontece com qualquer produtora privada em qualquer lugar capitalista gente exatamente só que não se chama de censura se chama de ah meu pitching não deu certo no networking se chama livre mercado é, se chama livre mercado se chama liberdade se chama liberdade do estúdio em escolher o que ele quer realizar é a liberdade do estúdio é a liberdade da classe dominante de escolher o que ela quer produzir inclusive essa é a crítica famosa do George Lucas ao cinema estadunidense que elogia inclusive a maneira como se produz cinema na União Soviética em detrimento da maneira como se produz cinema nos Estados Unidos perfeito essa mudança nessa virada ela submete a produção cinematográfica a um regime que supostamente é mais livre até por conta de todo o caráter reformista que começa a se iniciar na União Soviética a partir desse momento e que também se constitui no cinema então os artistas de fato eles começam a tratar de temas que antes não eram tratados temas esses que começam a carregar um caráter existencial muitas vezes enfim no cinema do realismo socialista sobretudo nós tínhamos um caráter mais coletivista de um interesse mais coletivo e tudo mais material e eles começam a ganhar um caráter mais existencial a partir da década de 60 e o Tarkovsky talvez o cineasta que seja mais extremo nesse sentido o que fazia com que mesmo nesse sistema onde se permitia esse individualismo digamos assim ele fosse considerado individualista demais pra isso então ele acaba sendo censurado também nesse momento mas não só ele outros cineastas além disso a censura também tem essas coisas aqui na censura na ditadura militar também é assim a gente tem mais uma vez a mania de acreditar que o censura é o cara que vai esse filme vai ser realizado esse filme não mas o filme passa pela censura e fala assim pô essa parte aqui do filme tira tá bom tiramos e a gente passa o filme se você for ver os documentos de censura eu tenho alguns documentos de censura da ditadura militar brasileira aqui qualquer dia eu posso compartilhar com o Ian e ele passar pra vocês se vocês quiserem e muitos desses filmes censurados no Brasil são assim por exemplo tem um filme chamado O Desafio de 1965 do Paulo César Saraceni que é um filmaço aliás é um filme que parece muito com a estética da novela Vague e tudo mais que vai contar a história de um casal uma moça da classe burguesa e um trabalhador e eles são um casal e eles entram em conflito depois do golpe num conflito meio existencial eles começam a perambular pela cidade os personagens meio entediados meio entediados vivendo esse conflito moral provindo da ditadura e tudo mais e aí você vai ver os documentos de censura a censura proíbe parte do filme que falam tipo porra a censura da ditadura era muito moral ela era muito moralista mais do que política sim e aí não pode não pode usar a palavra porra mas o filme trata de personagens frente ao golpe fala-se abertamente sobre golpe golpe e aí no documento da censura tá escrito assim o filme claramente é contra a revolução que eles dizem revolução entretanto em razão de o personagem ser dessa forma dessa forma dessa forma se torna inofensiva a revolução e aí o filme passa sabe não tem dessas coisas a censura vai ser muito mais moral como o Ian trouxe do que carregar tirar essas paradas claro que também tem isso tem mas é mais centradas politicamente o artista mais o músico mais censurado da ditadura foi o Daíro José por razões morais não por razões políticas por conta de pare de tomar pílula e eu vou tirar você desse lugar e essas coisas assim então enfim a ditadura na censura a censura na ditadura é um tópico super interessante que a gente pode inclusive voltar aqui pra falar só inclusive porque esse ano vai ter 60 anos de ditadura militar a gente pode voltar pra falar só sobre isso eu queria perguntar pra você Felipe eu tenho que sair daqui a pouquinho como você costuma fazer listas o seu filme soviético favorito por década por década eu vou abrir meu letterbox porque começou o letterbox letterbox ajuda né década de 20 você sabe falar de cabeça já sei né o homem com a câmera é o homem com a câmera é o meu filme favorito da década de 20 esse aí não tem como deixa eu abrir aqui o meu letterbox nos filmes soviéticos bem rapidinho bem rapidinho achei achei deixa eu só complementar uma coisa bem rápida só pra deixar isso claro também a gente falou muito sobre União Soviética aqui mas é sempre importante compreender que a disputa estética de uma revolução socialista ela passa pelas contradições internas de cada localidade a gente nem falou de Cuba China Coreia Vietnã e até mesmo se a gente for pensar na revolução brasileira a gente não tem que copiar a experiência do realismo socialista aqui a gente tem que levar em consideração nossas condições nossa cultura o que é o nosso país nosso povo e tudo mais pra compreender essa lógica então cada uma das experiências pra além das que o Ian citou a Alemanha Oriental também teve questões muito particulares por exemplo com relação ao nazismo que estava ali no território então o cinema teve uma preocupação muito intensa em limpar o cinema nazista que era produzido na Alemanha naquele momento então existem preocupações distintas em cada uma dessas experiências não existe uma fórmula assim como não existe uma fórmula do comunismo então vamos lá década de 20 Um Homem com uma Câmera do Ziga Vertov década de 30 meu favorito é Terra do Dov Dzenko mas eu faço uma menção honrosa ao By the Blue Sea do Boris Barnett que é um filme do realismo socialista década de 40 tem o Ivan o Terrível do Dov Dzenstein 50 Quando Voa em Cegonhas do Kalatozov lindo Kalatozov que também faz Eu Sou Cuba que é um filmaço é o Eu Sou Cuba já vi esse é outro no vídeo maravilhoso Assiste Quando Voa em Cegonhas é muito foda Assiste é muito bom década de 60 Guerra e Paz o bom do Artchuk que é brilhante não gosta do Andrei Rublev é o filme que eu menos gosto do Tarkovsky é nossa um dos meus favoritos do Tarkovsky o que eu menos gosto o que eu menos gosto é Nostalgia é um dos que eu menos gosto também o que eu mais gosto é os três que eu mais gosto é o Espelho Stalker e o Sacrifício é o Stalker é o que eu mais gosto é o Stalker é o Stalker é muito bom muito bom década de 60 talvez seja um dos anos com mais coisas assim conhecidas por aqui da União Soviética e o meu favorito é o Guerra e Paz mas tem a carta que não foi enviada do Kalatozov também tem a cor da romã do Pajanove sim a cor da romã é bem legal é muito bom inclusive Lady Gaga fez um clipe inspirado é a cor dos romãs a cor das romãs uma coisa assim eu acho que é a cor da romã que foi traduzida aqui no Brasil é a cor da romã enfim década de 60 década de 70 eu fico com o espelho mas eu faço a menção honrosa ao Derzuzala que é do Kurosawa que é um diretor japonês mas vai fazer na União Soviética filme pessoal vai assistir o espelho e vai ficar puto com você é sim é muito bom pessoal vou assistir o filme que o Felipe Leão recomendou o pessoal vai sair com o cérebro frito do espelho é o espelho é o que ele botou fogo no bagulho e não filmou né não o que botou fogo é o sacrifício ah que ele botou fogo num cenário e a câmera não ligou e aí ele conseguiu botar fogo de novo né sim sim é isso mesmo mas na década de 70 também além do espelho o Tarkozo também fez o Stalker que a gente citou tem o Derzuzala do Kurosawa e um que eu gosto de citar muito que é o A Ascensão da Larissa Sheptico que é um filme que fala sobre a guerra patriótica que fala sobre essa guerra da União Soviética contra os nazistas e tudo mais é um filmaço filmaço também A Ascensão e a Larissa Sheptico era a esposa do Ellen Klimov que é o diretor do meu filme favorito na época de 80 que é o Vai e Veja Bielo Russo Bielo Russo tem um filmaço também Vai e Veja é implacável assim esse também quer começar com cinema soviético talvez seja esse o mais interessante que é o mais impactante digamos assim é isso 80 é isso 90 já é 90 já só se for 91 90 sei lá se tem algum aí depois da pós-soviético tem pós-soviético eu não vi tanta coisa assim eu já vi Sokurov sabe sim assistiu Leviathan no cinema tem coisa boa pós-soviética tem tem cinema russo é cinema russo é assim ele vai herdar muita coisa da União Soviética também né e o complexo industrial também né a coisa que a Rússia herdou da União Soviética como todos os complexos industriais que eles construíram durante a União Soviética todo o aparato de moradia popular sabe o negócio enfim mas é isso gente eu já tenho que me retirar aqui queria de novo agradecer a presença do Felipe Leão é isso gente um abraço pra vocês sigam o Felipe Leão nas redes e até a próxima octufeira e aí e aí